VIVA! Já cá estamos para levarmos mais uma edição do nosso programa Visão por Angola. Programa este que aborda os assuntos que de facto marcaram sua atualidade durante a semana. Portanto, estamos aqui para analisar e trazer uma visão diferente sobre aquilo que você precisa saber relativamente aos factos ocorridos. Temos aqui o nosso convidado Jorge Batista. Olá Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Visão por Angola. Olá Adão Jorge, muito obrigado pelo convite e por estar aqui mais uma vez. Pois é, vamos começar. Jornalista David Diogo da TV Zimbo, acusado de acusar, ou seja, abusar sexualmente uma menor de 17 anos. Jorge, depois, ou seja, como é que acha que está a reputação de David Diogo depois de divulgada esta notícia? Bom, nunca podemos pensar que ela está boa, porque é sempre chato um jornalista, uma figura pública como David, aparecer nas manchetes com este tipo de situação. Eu acredito muito na justiça e penso que é preciso que se faça justiça, é preciso que se lave a honra do próprio jornalista, senão só da família que se sente lesada, no sentido de, portanto, mudamos o rumo desta situação. Pois bem, atualmente nota-se que mulheres abaixo dos 20 anos namoram homens com uma idade muito superior a delas. Será que os dois tinham relacionamento que deu origem a esta acusação? Não posso afirmar, porque não conheço, não conheço factos, nem conheço, de facto, até aonde é que esta relação iniciou e surgiu. Portanto, se a nível da sociedade acontecem coisas como estas, eu penso que as pessoas, apesar desta diferença de idade, são maiores, devem fazer aquilo que bem entenderem. Portanto, não acho condenável, porque as pessoas são livres, porque já são adultas. Agora, é triste, é, este tipo de situação vir a público e da forma como vem. Pois é, a lesada já se pronunciou mais, David Diogo, ainda não deu a sua voz. A quem podemos dar ouvido? Bom, eu não sei o que é que está a se passar, acho que o David deve ter uma estratégia qualquer e deve estar dentro da sua estratégia a tentar conduzir este assunto. A lesada pronunciou-se, agora vamos esperar que, de facto, David se pronuncie e que depois haja um desfecho deste problema, que, obviamente, não agrada nem a imagem de David, nem sequer da família da lesada. Pois bem, caso seja verdadeira esta acusação, qual seria a atitude certa por parte de David Diogo? Caso seja verdadeira, a atitude certa, é que, de facto, se assuma, que se for verdadeira, que se assuma e que tente chegar a um bom senso, porque está-se a falar de pessoas que não são crianças, a menina não é criança, é uma questão de bom senso e de se conversar, de se resolver este problema. Eu sou muito pelo bom senso e afirto. O Jorge, desculpa, o Jorge é da opinião que deve haver alguém que está a influenciar neste processo, ou seja, alguém que está a tentar atacar David Diogo, usando a menina como, digamos assim, uma forma de poder prejudicar David Diogo? Não sei, pode haver essa acusação de dar tudo um pouco e pode ser que esta tua afirmação seja um dos fatos. Mas volto a acreditar que não e volto a acreditar que não passa do mal entendido e que os mal entendidos normalmente se resolvem confessando e chegando a algum consenso. E acredito que vai-se resolver este assunto desta forma. Pois bem, caso seja verdadeira esta acusação, ou seja, caso seja falsa, não é? Quais são as ferramentas que David Diogo deve usar para, então, de facto, provar a sua inocência? Se forem falsas, ele tem que, de facto, defender que são falsas e tem que provar, dizendo ou dando uma conferência de imprensa ou usando, através dos seus advogados, modos para provar que, de facto, o que está a ser acusado é algo falso. Mas vamos sempre primar pela presunção da inocência e acredito que é mais um assunto como aqueles que gravitam pela sociedade em que há sempre por trás de uma porta um diabo, não é? E espero que, neste caso, o David não tenha um diabo atrás da porta dele querendo fazer algo de mal. Exatamente. Trocando de página, na comuna de Muangai, na província do Moxico, não tem nenhuma infraestrutura sanitária. Os moradores queixam-se e dizem que passam muitas dificuldades pela ausência do hospital naquela localidade. Jorge, qual é a análise que faz sobre a situação da saúde pública em Angola? Bom, de Angola sabemos que não vai muito bem, não é de toda mal, mas ela não está onde devia estar. E Muangai é uma zona de Angola, como outras que vivem a mesma situação. Portanto, somos um país com uma extensão territorial muito grande, somos um país que tem cerca de 30 milhões de habitantes e eu não sei qual é o número de médicos que temos para atender cada cidadão, não é? Portanto, há estatísticas mundiais que por cada 50 cidadãos, por exemplo, há um médico, eu não acredito que Angola tenha esta capacidade. Agora, as autoridades locais é que têm que trabalhar e eu até, por coincidência, assisti a reportagem sobre esta matéria e verifiquei que, pela primeira vez, aliás, como foi dito, o governo da província do Moxico se deslocou a esta localidade, levando profissionais de saúde no sentido de acudirem às populações que lá existem carentes destes serviços. Portanto, é de louvar esta iniciativa. Espero que não se faça só uma questão de charme, não é uma questão política, mas que se faça como um direito a preservar a vida dos cidadãos. E acredito que todos os outros governos provinciais devem seguir o exemplo, porque Angola tem essa necessidade e temos que perceber que as pessoas precisam de estar bem de saúde para podermos, então, pensar no desenvolvimento do país. Sem saúde não há nada, não há capacidade para se desenvolver. E, portanto, Moxico mostrou, teve coragem de mostrar que este programa existe no Moxico e, felizmente, já fizeram o primeiro recorre e acho que vão continuar e os outros têm a seguir. Jorge, acha que o país não tem recursos suficientes para a construção de más unidades hospitalares? A solução não está na construção de unidades hospitalares, está, na minha opinião, no sistema de saúde. Ou melhoramos o sistema social de saúde, ou, por mais que construamos hospitais que não passam de infraestruturas, não resolverão o problema. Como é que vamos construir, por exemplo, em Moangai, um hospital, se lá não existem médicos, se lá não existem profissionais? Portanto, temos que melhorar o sistema de saúde. E esta forma tem uma forma muito assertiva, que foi feita, em que os médicos devem se deslocar onde há necessidade. E acredito que é dessa forma que vamos, de facto, resolver o problema de saúde social de Angola. Jorge, do seu ponto de vista, o que é que faz com que o sistema de saúde não chegue até os demais pontos do nosso país? São problemas de várias ordens, problemas estruturais. Se o nosso governo não conseguiu criar um sistema estruturalmente forte, eficaz e eficiente, obviamente que não vai chegar a todos os cantos, a todas as necessidades do país. Temos é que trabalhar muito. Os profissionais de saúde devem trabalhar. Em termos de estratégia, o Estado tem um papel importante, que cabe o Ministério da Saúde guisar as estratégias para acolher a essa situação e para implementar essa situação. Então, acredito que têm a ver com procedimentos e processos. É preciso acreditar, é preciso montar a estratégia, é preciso criar forças, no caso recursos humanos, etc., para podermos, então, ter um sistema de saúde diferente e melhor daquilo que nós temos vivido atualmente. Angola tem muitas dificuldades, é um país tropical, é um país com grandes problemas de saneamento básico e daí devirem as doenças ligadas à saúde pública. Portanto, penso que temos muito que trabalhar, não só o sistema de saúde, como o sistema de saneamento básico, para podermos chegar àquele ponto que nós queremos chegar. Acha que Angola ainda devia estar na posição em que se encontra? Sim, é uma resposta muito complexa dar essa resposta. São 40 e poucos anos de independência e na nossa agenda houveram muitas projeções. Projeções, o governo sempre projetou e teve ideias, projetos, etc. Mas as realizações é que foram quase nulas. Daí que projetar e não realizar é sempre desastroso. E passado 40 anos, por falta de realizações, temos o sistema de saúde como está. Mas acredito que se nós afinarmos a máquina, vamos ter bons resultados. E continuamos ainda a acreditar que é possível na capacidade política, porque tem a ver com a questão estratégica, estamos a falar do país. Então, se politicamente melhorarmos esse aspecto, conseguiremos ter um melhor sistema de saúde. Pois bem, províncias há que carecem de médicos e especialistas. O que é que se pode fazer para poder atenuar esta carência no país? Continuar a formar. Continuar a formar especialistas. Até eu, há pouco tempo, fiquei a saber de uma coisa quase... Fiquei perplexo com ela. Sobre que, por exemplo, o sistema cubano, que é muito eficaz, forne enfermeiros intensivamente em quatro meses para mandar para outros países. Pessoas que não tiveram nem contato. Acho que é uma das formas que o governo angolano também devia implementar. Sim, deve criar condições para formar recursos humanos. Cada vez mais, em cada minuto, em cada hora, a Angola tem que formar. Formar com várias vertentes. Há vertente da especialização profissional, académica, não é? Portanto, é desta forma que nós conseguimos, então, ter especialistas para acudir à necessidade. Não precisamos só de doutores, precisamos de especialistas. Até se calhar precisamos muito mais de especialistas para acompanhar e para cuidar do que médicos. Mas a gente, às vezes, pensa que a solução está no médico. Não, está no especialista, porque o médico também é um ser humano, falível. E que, portanto, temos é que ter muitos especialistas para resolver o nosso problema. Pois bem. Portanto, e penso que é por aí que temos que nos focar e é daí que a estratégia deve ser montada. Enquanto à situação das escolas de saúde, que já existem no país, será que elas trazem consigo esta capacidade de poder formar quadros? É assim, temos que ver o que é que existe instalado a nível de escolas de capacitação profissional, ou escolas no agituto médio, ou superior ligados ao setor da saúde. Agora, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma estratégia. É preciso saber o que é que nós queremos. Certo. O tipo de apoio que temos que dar é a capacidade existente, no sentido de colhermos frutos. Eu penso que, mesmo sendo poucas, mas calhar estão mal aproveitadas, na minha visão. E, estando mal aproveitadas, nós temos que tirar maior proveito dessas escolas. Daí que o Estado tem que telas como parceiras, tem que apoiar, fomentar, capacitar, dar inputs para que consigamos ter alguma mais-valia. A mais-valia é termos técnicos cada vez mais formados com escolas próprias e escolas nacionais. Relativamente à contratação dos especialistas estrangeiros, nós vimos que a Angola já contratou vários especialistas estrangeiros para virem reforçar o nosso sistema de saúde. Será que o país deve continuar a receber esses especialistas estrangeiros? Enquanto não houver capacidade, sim. Enquanto não houver capacidade, temos que recorrer a especialistas disponíveis no mundo para resolverem as nossas situações ou acudirem aos nossos problemas. Agora, não pode ser eterno. Nós temos que criar um plano estratégico no sentido de, cada vez mais, diminuir a vinda de especialistas estrangeiros e colocar à disposição da necessidade que o país tem técnicos nacionais formados por nós. porque eu defendo muito, na vertente da capacitação, a formação de formadores. Se nós trazermos para Angola formadores, portanto, para formar outros técnicos, estaríamos a ter muito mais proveito, estaríamos a capacitar os técnicos nacionais. E é por aí que nós temos que partir. Pensar que devemos, sim, porque nós estamos isolados do mundo, e até não temos especialidades ou especialistas nacionais em todas as vertentes e todas as áreas, mas temos que formar os nossos técnicos também, continuamente, com um projeto de continuidade, para que consigamos ter resultados, porque o país não pode estar dependente, nós somos dependentes de comida, disto e daquilo. Imaginemos ser mais dependentes de médicos para resolver os nossos problemas. Não chegamos lá. Quanto ao concurso público, visto que há pessoas que têm informação, mas não têm oportunidade para tal. Adão Jorge, é assim, nem sempre quem tem informação tem habilidades e capacidades, não é? Então temos que perceber, se o sistema de concursos públicos está aberto para aquelas pessoas que, de facto, têm alguma capacidade, saber se não têm vícios, se têm, etc. Porque nós temos muitos problemas, são os vícios, às vezes. Mas, para nem a dúvida, temos também a questão da capacidade. Nem todo mundo que tem um papel tem capacidade, tem habilidades, tem uma formação teórica, mas depois, na prática, é quase zero. Desculpa-me dizer isso, é quase zero. Daí que temos que, de facto, formar, cada vez mais, apoiar a formação, e as pessoas têm que ter um palco onde possam demonstrar aquilo que sabem fazer. E Angola tem que partir para aí. Não podemos estar a continuar a pensar que é, com concursos públicos, que nós vamos conseguir ter os melhores no concurso público. Nós temos que fazer uma análise durante o processo. Pessoas que estão na escola a saber, através de pesquisas e de métodos muito próprios, se essas pessoas estão a se capacitar de verdade para atenderem a necessidade, portanto, do setor da saúde. E com as associações profissionais, com os órgãos profissionais, e buscar imputos para, quando a gente está a demitir, ter a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Vamos continuar a falar sobre a saúde. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, denunciou estar a ser vítima de perseguição por parte do Ministério da Saúde, que lhe foi movido um processo disciplinar para mantê-lo em silêncio. Jorge, de que forma é que olha ou analisa esta atitude por parte do Ministério da Saúde? Bom, estamos aqui perante uma acusação de um líder sindicalista. Precisamos também saber qual é a versão do Ministério da Saúde, porque nem tudo que brilha é ouro, não é? Realmente, realmente. Estamos a ouvir só uma parte. Precisamos saber porque é que ele diz que está a ser perseguido e quais são os motivos que o Ministério da Saúde tem para perseguir um cidadão. Eu não acredito que o Estado seja uma pessoa de mal, de mal que persegue os seus próprios cidadãos. Então, é preciso analisar, saber o que é que está a acontecer e a sociedade fazer o seu juízo, não é? Porque não estou a acreditar muito sinceramente que o Estado continua a seguir... É perseguir o Adriano Manuel. Diz-se, portanto, exatamente, não acredito. Agora, é preciso que se prove o porquê e quais são os motivos. É por deixar de falar ou por estar a falar, não é motivo de perseguição. Adriano Manuel diz que o Ministério da Saúde está a cometer várias irregularidades neste momento que o país encontra-se numa situação muito difícil. Essas palavras de Adriano trazem consigo uma certa credibilidade? Ele tem que provar o que é que são irregularidades do Ministério da Saúde. Se tem a ver com o sistema que está a ser implementado para o combate ou para a mitigação da pandemia, ele tem que apontar, dizer, olha, os processos estão a ser mal conduzidos, os dossiês estão a ser mal conduzidos, estamos até por esta ou por aquela falha, prejuízos A ou B, mas tem que trazer dados, não é? Porque sem dados não podemos estar sempre a tentar acusar, a tentar trazer um culpado para a mesa quando, de facto, você não aponta os dados. Tem que trazer dados, explicar o que é que está a acontecer. Sendo um profissional de saúde, estando ligado ao setor da saúde, devia trazer, dizer, olha, temos que estará com provas, dadas, olha, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, por isso é que nós estamos nessa e naquela situação, e o culpado disso tudo é o Ministério da Saúde, que é o órgão regulador da saúde no país. Portanto, agora, não basta só dizer que está a ser prosseguido, porque continuamos na mesmice, vamos falando e pôs as vozes que falam mais alto, mas não, é preciso de facto, não é? E vamos esperar que apareça um facto. Sim, Adriano Manuel, ao dizer que não concorda com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, acha que ele tem provas suficientes para tal? É assim, como ele diz, como muita gente diz que também não concorda. Agora, é preciso analisar o não concordar com outro tipo de situações. Por exemplo, eu, pessoalmente, não concordo nem discordo. Só acho que, enquanto não houver testagem em massa, os dados não são verdadeiros. Nós estamos a falar de um território que tem 30 milhões de pessoas. Quantos testes são feitos diariamente? Como é que a gente sabe que há pessoas imunes, que há pessoas que estão infectadas? Portanto, quando passarem sintomas, agora dizer que os dados são falsos, portanto, não são falsos. Agora, os métodos é que não são os mais corretos. Se calhar por indisponibilidade financeira do Estado, se calhar por uma estratégia diferente. Por exemplo, é daí que eu digo que cada um tem a sua versão, não é? Eu, pessoalmente, por exemplo, digo que a Ministra não faz nenhum sentido de vir publicamente quase todos os dias, trazer mais ou menos um caso. O papel da Ministra é um papel estratégico, não é? Já disse uma vez, e volto aqui a dizer nos ecrãs da nossa televisão, de que, no meu entender, a Ministra não faz sentido ela vir dizer que mais um caso, mais 30 casos ou mais 10 casos. Portanto, ela tem um papel estratégico. Há uma Direção Nacional de Saúde Pública, há um coordenador da pandemia, que é um médico. Esse é que deviam dar a cara, a porta-voz, o Ministério da Saúde, para falar com alguma propriedade. Não estamos a procurar números, não estamos aqui a falar de números. Mais um, mais 50, mais 10, mais 20, mas queremos saber o que é que está a acontecer com a doença, com a pandemia, como é que estamos a tentar ultrapassar, de que forma vamos ultrapassar. E não é um político que deve fazer isso, apesar dela ser médica, mas existe uma Direção Nacional de Saúde, existe, portanto, alguma coisa ligada à saúde pública que deve dar a cara sobre esses assuntos. Não quer dizer que eles têm dados falsos, porque não têm, se calhar, a capacidade, ou o método que estão usando é o mais correto. Uma vez que Adriano Manuel é, de facto, o presidente dos sindicatos nacionais dos médicos em Angola, não acha que ele deve ter, digamos assim, motivos suficientes que o fazem direcionar essas palavras ou denunciar esse tipo de comportamento? Não sei se tem. Eu próprio, pessoalmente, acredito que ele não tenha, porque ele vai ter, é preciso ter, de facto, dados aleatórios ou científicos que permitissem dizer isto. E dos dados que nós temos é pelo número de testes que são feitos, na minha opinião. Eu vou por 30 milhões de habitantes e vejo quantos testes são feitos diariamente, então, vejo que nós não temos capacidade. Certo. O dado é, não temos capacidade, ou estamos a arranjar uma estratégia para ter uma capacidade muito mais à frente. Portanto, o grande problema é que Angola também está com dificuldades financeiras. Temos de perceber isso. E, politicamente, tem que haver um jogo, não passa de ser um jogo político, para mostrar algum trabalho. Agora, não há capacidade financeira. Já imaginou, se nós tivéssemos que fazer 10 mil testes diariamente, que resultados teríamos? Na minha visão é isto, não é? É fazer cada vez mais testes para aparecerem os resultados. Será que está a haver, de facto, uma transferência, assim, que está correto, na divulgação dos dados? Não está a haver uma transferência. Está a haver, de facto, é que a disponibilidade e a capacidade é uma. Estamos focados em muitas coisas que não devíamos. Portanto, eu, na minha opinião, devíamos já deixar de nos focar com a quarentena institucional. Porque o dinheiro que estávamos a gastar na quarentena institucional, serviria para, portanto, comprar mais testes, para equiparmos melhor o hospital. E, se no caso de aparecerem doentes e infectados, temos capacidade de os tratar. Portanto, há coisas que, no meu entender, já não fazem sentido serem trazidas ao público. Dizer que estamos a meter tantos em quarentena institucional, as pessoas que vêm de viagem vão para a quarentena institucional. Não faz sentido. Neste momento, já temos uma transmissão comunitária. Então, não é fazendo a quarentena institucional que vamos diminuir o alastramento da propagação do vírus. Pois bem, presenciamos a chegada de médicos cubanos para reforçar a nossa equipa de combate à Covid-19. Por outro lado, Adriano alerta a falta de pessoal médico. Qual é a sua visão quanto a esta situação? Bom, os médicos cubanos chegaram e levantaram-se várias vozes sobre isso. Eu acho que devíamos, em primeira mão, aproveitar os médicos angolanos e recolocá-los todos no combate à Covid. Nós temos que, primeiro, contar com a prata da casa. Agora, esses médicos vieram, pelo que eu saiba, estão em várias províncias, não é? E têm aquelas províncias que não existem casos da Covid, não é? Agora, se calhar houve uma má comunicação. Devia-se comunicar bem. Eu acho que há um problema a nível das instituições públicas. A comunicação é sempre má. Portanto, comunicar bem ao público faz sempre falta, não é? E o que falta é que... A falta que faz nesse momento é saber o que é que estes médicos estão a fazer, onde estão, e até mostrarem. Portanto, devia-se comunicar, dizer, chegaram 300 e tal médicos, ou 200 e poucos médicos, não sei qual foi o número, estão aqui e os médicos até darem a cara, mostram o que estão a fazer. Portanto, não acontece. Portanto, penso que é uma questão de comunicação. Trouxemos os médicos, tínhamos cidade, mas há angolanos a dizer que estão disponíveis e não têm oportunidade. Portanto, é dar valor à prata da casa, para nós continuarmos a pensarmos mais no país, mais em novo. Um dos motivos que faz com que não retomassem as aulas é a falta de materiais de biossegurança. Mas o país recebeu materiais provenientes da China e não só. E, ainda assim, há uma falta desses materiais, segundo o Adriano Manuel. Será que esses materiais estão a ser bem distribuídos? Bom, não sei o que é que chegou, porque não tenho esses dados. Se tivesse esses dados, eu gosto muito de fazer os dados pela estatística da população que temos e qual é a porcentagem de equipamentos que chegaram ao país, se vão resolver ou não o nosso problema. Agora, a falta de aulas não tem só a ver com o material de biossegurança. Nesse momento, é um risco meter as crianças, principalmente as crianças. Acha que deve esperar mais um pouco? Devemos esperar, eu acho que devemos esperar. Eu defendo que temos que esperar, porque está em jogo o bem-vinda em primeiro lugar e logo a seguir o resto. Então, é preciso ter um bocadinho de calma. Vamos aguardar. Todos os dias aprendemos com a Covid. E mais uma vez, é uma coisa nova. E mais uma vez, percebemos que a Covid não chegou para sair hoje nem amanhã. Não sabemos ainda quanto tempo vai durar. Mas temos que ter alguma calma. Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa. E mais uma vez, aproveite-nos que comecei com o nosso perfil dano. E mais uma vez, eu faço muito ganhar. Pois é. E mais uma vez, você é um tremendo. E mais uma vez, eu acho que é curioso de memó Generation 5, e mais um tempo heróia pra sair hoje em dia. E mais uma vez, eu acho não.